a partida eventos a Argentina destaque caminhosa campeões e eu acho que a gente não merece esse campeão Colômbia jogou muito mais nesse comparar vamos lá então colocar aqui o novo laporte especial e sabia que o nome dele é a Iberic e pode colocar ele para subir também e pronto vamos lá bora vamos ver quem espanha vai pegar agora nossa França de novo e você para falar assim para o time que ganhou Será que é isso mesmo antes da final o certo era jogar final né eu vou ter lá terra e sei lá bom ou eu tive a mesma sorte de tirar a mesma seleção bom agora pode ser a vingança deles né mas eu não sei vamos ver o Carvajal em destaque com o dedo time deles vou tomar magro enquanto isso Primeiro jogo foi 1x0 pra mim O meu segundo Vai que o Mbappé decide jogar E o Griezmann eu tô ferrado Dembélé que é liso pra caramba O Dembélé é 8x80 Vou jogar muito, eu jogo a pouco Foi assim no PSG Assim na França, assim em todo lugar Vamos lá Vamos pro segundo jogo Então vai dar em torno de 4 jogos Depois eu vejo se dá pra fazer mais alguns Acho que 6, né? 6 jogos Isso se eu não perder, né? Se eu perder, vai continuar aqui Ganhando e perdendo Vai virando sério aí pra vocês, tá pessoal? Ainda mais que eu tô farmando Vamos lá Vamos ver se o Mbappé faz golaço Jogou até que bem Jogou mal não Bucurela Bola na frente Baena Mbappé E a mal Quase Quase Boa Mas a zaga chegou bem E matou o lance Mbappé Só com muita boa vontade Ele segurou demais a bola Não tinha necessidade pra isso Tem gente que não gostou nem um pouco Eu também não Marca, marca boa E com eles Ah, fazia mal Eu ia fazer um bolaço Que bolão Ah, não tinha ninguém, mano Vai, Baena Procurando Mbappé Já tomei Aparecendo o Mbappé da Eurocopa Jogando nada Muito bem A defesa agora Ele apareceu no momento exato Nossa, o que o Morata fez Beleza Você faz os gols do título Surtido pra caramba As leis, né Mas Tem jogo do Morata também Tá mais pegado esse, hein Tá mais pegado Tem que tomar cuidado com isso aí Antuagrismo E esse também Será que a França vai ficar zerado de novo? Chute ao gol? Os caras ficaram zerados Coelhas Quero ver pegar esse cara O cara é rápido demais Quasezinho um rolaço De o Niko Williams Joga muito esse cara Uniforme feio Esse amarelo da Espanha O outro é bem mais bonito Eu ia falar isso Eu esqueci Uniforme feio pra caramba Quase, velho Olha o Morata Esse aí do Morata O cara não joga nada Tenta uma vez E faz o gol Foi assim no outro jogo Não jogou tão bem Não que eu fiz o gol, né Esse é o grande do Morata Apertar aqui O Beleza já perdeu por ela Que joga muito Nossa Tinha que ter entrado, velho E assim é um rolaço Até o cara bugou aqui, velho Viu, o Tolente Até bugou no chute Que chute maravilhoso Nossa, aí a Mirivada Marca Você vai tentar fazer o golaço Opa, juizão Sei lá se foi pênalti Vocês acharam que foi pênalti? Pra mim foi pênalti As Quem manda o juiz aí, né Procurar o amostro Destruindo Ele é muito bom na marcação Ele é muito bom na marcação, né Jogando muito Os cara compararam ele ao Puyola Foi craque do Barça Da Espanha Bem parecido, né O Carlos Puyol jogou muito, hein Aqueles que não conhecem Nossa Olha o Morata É o Morata sendo Morata Tem uma chance Faz um golaço desse Carrasco da França, hein Olha o laço Que passe, hein Aí, filho Não perde não Olha ele Que golaço, hein Jogadas Olha o Nico Williams Os dois velocistas ainda não fizeram, né O Nico e o Amal Ainda não fizeram Nossa, juiz não deu falta disso Sério mesmo Quase um golaço do Cucurela, velho E chuta bem, hein Olha isso Jogador zaço O Chelsea Ó Jogadaça do Cucurela Manhã É um monstro Que goleiraço, velho A Espanha vai bater o primeiro escanteio da partida A marcação Quase Quase Uma parte nova O zagueiro, né É a dele É a dele E a Amal tá mais subida nesse jogo, né Nessa partida aqui É que eu não tô acionando tanto ele, né Tô acionando mais o Nico Falta clara, velho Que que é isso É a França sem dar a França Jogando nada Jogando com o nome e o Manhã Mais nada O Salibar Será amanhã Tomou? Boa Nossa, que passeio vivo Ah, vá Isso é falta, velho Sério mesmo Valeu, Mbappé Tô jogando muito, hein Mbappé Tá jogando muito, hein Mbappé Tá terminado o primeiro tempo Jogando nada, velho Não tô com o nome Que ele construiu, já Tinha que ter colocado ele de máscara, né Pessoal Igual quando você pôr ele na Eurocopa Deixar mais Verdadeiro Que bolão Ah, Nico Williams Ia ser um golaço Pior que eu bati com o Cint Pra mandar na gaveta Olha isso Presta atenção Ó Nossa, passou perto, hein Ia ser um outro golaço França freguesona, hein Dominada Errado, Pedro Ah, um que eu não coloquei ainda Que jogou muito também É o Olmo, né O passe não foi bom Chidani Olmo é o nome dele, né Outro que eu não coloquei ainda Que jogou muito E tirou o gol da Inglaterra No último segundo Golaço Tá lá Golaço, Nico Williams Agora acertou Ó Cantinho E o manhã tem sorte, hein Bateu na trave Vamos lá 2x0 Olha lá 3x0 Agora Abriu a caixa de ferramenta, velho Abriu a goleada, hein Agora os caras Vem me quebrar Até não poder mais Abriu a porteira, pessoal Caixa de ferramenta Vai ser daqui a pouco Os caras vão me quebrar Até não poder mais Abriu a porteira, velho Agora aguenta, hein Até mochão no time Que tá muito fácil Mas Estrear aí o Cadê os caras Testar o Rodri De volante? Cadê o... Acho que eu não coloquei Ele é um time O Olmo É, o Olmo Não tá aqui não Vamos ver se o Grimaldo é bom O Curela jogou muito Vamos ver se o Grimaldo é bom Do Bayern Leverkusen Leverkusen Nátio Grimaldo Melhor Zalbao Fabiana Luiz Vamos ver se o José Lu Aqui, vai Bem ruim Esse José Lu Vamos lá Essa vez O Vareta Tá maior Em França Isso é maluco Essa vez Amanhã Tá salvando vocês Vem Porque eu aprendi A jogar já Com os jogadores Espanhóis Estou jogando Bem melhor Na segunda partida A primeira Eu tava Aprendendo ainda Ah, ia fazer o giro Tocaram com o Silício Pegou Eles acertaram A primeira vez Ao gol Parabéns França Nossa, o Drigo Que o Iabal Deu Jogou nada Na partida Mas que drible Foi esse Nossa, tá muito Mal a França Isso é maluco Os caras parecem Que tão jogando Câmera lenta Mesmo problema De Portugal Portugal jogou Um pouco mais Que a França Mas Deu azar A direita A Espanha Vai tentar sair Em velocidade Nico Williams Griezmann Chega em Roselou Cruzamento Pra grande área Chegou Rasgando o mundo O Griezmann entregou Paçoca Esse grima Tá louquinho Pra entregar A paçoca Vivo de corpo Vivo de corpo Não é falta É muito fácil Isso é louco Não dá nem graça Não dá nem graça Grimal deu bom de bola Jogadaça Nossa, que bolão Vai a mão Quase um bolaço Moleque Se eu tivesse batido Com um super chute Eu teria conseguido Uma chegada bem mais forte Falta marcada Quase um Roselou Roubou a bola Pior que se roselou É ruim É muito ruim Isso, cara Vim ter sorte Ainda Boa Laporte Chegou certo É e a mal Ainda não mostrou Pra que veio Tá meio tímido Tímidinho Tímidinho Vocês notaram Que fui colocar Esse Roselou No time Tímido TKU Roles Acho que foi na bola mesmo Conseguiu afastar o perigo Nossa, ia dar um rolinho no cara O cara tirou, velho Moleque já tá dando um rolinho Fazer um golaço O cara tirou a bola Detalhe Ele tá level 1 ainda Tá, pessoal Não peguei ele ainda não Nossa Jogou até um pouquinho melhor Mas Esse pouquinho melhor dela aí Sendo uma piada Que bola Nossa, o Roselou Muito bom Você é louco O cara tocando a bola Já perde a bola Para o senhor Alberto É muito Mbappé Pouco duas vezes Doce pipoca Para o Mbappé 1x0 e 3x0 Boa Pode ser 12x1 Dessa vez Moratos Melhor né De novo Jogou muito mesmo Puta golaço O cara A subida onde leva Agora Você fala assim Pra que você não upa Antes de jogar Pra que não dá graça Pronto Acabei o torneio espanhol Vamos ver Qual outro jogador espanhol Eu vou tirar Vamos ver Pronto Vamos ver Que jogador eu vou tirar Aqui agora Bora Vou tirar Outro Riquirão Não Olha o o ovo aí Agora que eu tiro Moleque Que bom de bola Vou pagar Muitos moleque 25 anos Vou pagar Muito Muito bom Como que eu faço Pra ganhar esse aqui Deixa eu ver Como fala Jogadores Tá Jogadores Vamos pegar essa chance Forma de cotação De black Rapidinho Acho que tem que Bom Aqui já foi Para a falta Argentina Vamos lá Eventos Tchau 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 Tchau